Música FADE NO BRASIL Quem nunca ouviu falar na fotógrafa Lidy Lopes Não sabe o que é unir em um único momento A magia e a emoção E quem poderia imaginar que todo esse talento alcançaria a região norte É impossível descrever cada momento ao seu lado Pois cada uma que esteve aqui tem em seu coração O verdadeiro sonho dos contos de fadas Marcados por essa grande fotógrafa Você Lidy Lopes se tornou para todas nós um grande referencial Deixamos aqui o nosso muito obrigado Amém 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 Oi pessoal de Rondônia, eu quero primeiro agradecer hoje, a gente teve um workshop lindo, foi incrível, me receberam muitíssimo bem, acho que nunca fui tão bem recebida como aqui, o coração está emocionado, com tanto carinho, conseguimos compartilhar muito conhecimento, fazer experiências aqui, montar pequenos cenários, pequenos acessórios, para que os alunos possam aproveitar, possam criar, possam se inspirar, e é isso, eu estou muito feliz, eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui, todo mundo que curte o meu trabalho, é muito importante para o fotógrafo, para a gente ser uma inspiração para os novos fotógrafos. Agradeço a todo mundo e espero voltar logo aqui. Então galera de Rondônia, queria agradecer primeiramente a todos que compareceram no workshop, foi um workshop super animado, muito proveitoso, bem divertido, esperamos voltar aqui o mais rápido possível. Isso aí, foi uma turma show, gostamos demais gente, obrigado aí pelo todo carinho, e obrigado por gostar muito do nosso trabalho, a gente faz com muito carinho e muito amor. E a gente faz com 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 muito amor. Legenda Adriana Zanotto